Finalmente o embargo caiu e eu já posso contar pra vocês que joguei Assassin's Creed Mirage e que embora tenha sido por tempo limitado e numa build ainda em desenvolvimento, sim galera, hoje eu já posso falar muito sobre o game e acredite, você vai querer saber. Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal e se for a sua primeira vez aqui, sinta-se em casa, fique à vontade e eu torço pra que você goste do conteúdo. Como vocês sabem, a convite da Ubisoft eu pude participar de uma sessão remota onde eu joguei por algumas horas Assassin's Creed Mirage e se preparem que essa semana está super lotada de conteúdos do game graças a essa oportunidade. Então aproveito já de início, agradeço a Ubisoft Brasil pela confiança e parceria mais uma vez. A build que eu testei nela não é a final, mas ainda assim ela era muito rica e representa o game nos seus pontos principais, foi muito importante pra poder entender. Infelizmente eu tive que seguir obrigatoriamente um cronograma, nessa sessão eu fui proibido de explorar Bagdad, fazer missões secundárias, mas eu sinto que o que eu joguei foi mais que suficiente pra entender Assassin's Creed Mirage e dizer pra vocês com toda a certeza do mundo o que o jogo representa e o que ele não representa. O que é de verdade Mirage e o que ele não é. Eu peço de verdade que nesse vídeo você fique comigo até o final, porque eu não quero que alguém saia dele com dúvidas, e tampouco quero que um dia você compre o game e venha dizer que ah, eu não sabia, que ninguém falou, ou que pensava que o game seria diferente e tal. Após esse vídeo você vai sim definir se é ou não é um jogo pra você. Bom pessoal, já inicio falando a real pra vocês, tá? Mirage é um jogo que vai dividir opiniões. Honestamente quase todos os títulos da franquia fazem isso, né? E aqui isso não vai ser exceção. Se você for pra ele querendo um RPG, saiba que ele não é isso. Se você for pro game querendo 100% dos clássicos, ele também não é isso. Durante a experiência eu me senti jogando uma mistura dos dois mundos, e isso precisa ficar claro aqui hoje, tá? Sabendo que Mirage seria originalmente uma DLC do Valhalla, já presumíamos que o jogo não seria feito do zero, com assets completamente novos, e hoje eu consigo afirmar pra vocês essa questão. Existem muitos assets de Valhalla aqui. O caminhar, o correr, a escalada, o parkour, e muitos dos movimentos no geral vêm de lá com mudanças pontuais que foram redesenhadas pra que pudessem entregar o que eles queriam. Mais à frente eu vou explicar tudo em detalhes e imagens também, mas saiba já no começo dessa análise que muitas pessoas vão se sentir jogando em alguns aspectos, né? O que pareça ser uma evolução técnica do Valhalla homenageando os primeiros games da franquia. Ou seja, um jogo que foca no cerne do que fez muita gente amar a saga. Furtividade, assassinos vs templário, no caso aqui oculto vs ordem, né? Iniciação da Irmandade, missões de perseguição e pesquisa, parkour, finalizações sem ser visto, esse tipo de coisa, tá ligado? Se você curtia esse tipo de coisa na franquia, então você tá tranquilo porque temos tudo isso aqui. E pra quem sente falta, né, desses elementos nas últimas entradas da franquia, é possível que com Mirage você se sinta satisfeito nesses quesitos. Quando eles dizem voltando às origens ou homenagem aos primeiros games, né, é sobre isso. Ou seja, esses elementos que eu comentei que estão de volta e que foram se perdendo aí nos últimos anos. O que eu posso contar pra vocês sobre o enredo aqui é que eu testei três momentos específicos da história. O primeiro segmento é o que eu acredito ser o começo original do game, tá? Mas como não pôde nem ser capturado essa cena, eu acredito que eu não posso dar muitos detalhes. O segmento tem como foco Basing e Nihao roubando pela cidade. É aqui que o game explica os primeiros comandos do jogo, como roubar NPC, se esconder nas moitas, chamar a atenção dos inimigos, finalizá-los. E é onde a gente vê também, pela primeira vez, o encontro de Basing com Roshan. E ali já fica claro que ele já conhece a Irmandade e que tem desejo, né, de fazer parte disso tudo. Depois carregaram outro save pra mim, onde o Basing já está em Alamute e em treinamento, né, pra se tornar um assassino. Bastante coisa acontece ali. A gente conhece Rebeca, que entrega uma personagem, né, uma oculto, que entrega ali ao Basing a sua primeira adaga e a sua primeira espada. Conhecemos os irmãos Banu Musa. Alguns assassinos novos também nos são apresentados. E até o lendário mentor Haihan. É, mano, pra nossa surpresa aí, né, pra minha surpresa pelo menos, né, eu não imaginei que esse cara iria aparecer. Ele já foi citado em Valhalla, já foi citado em livros também. E o que eu mais achei engraçado e interessante, né, é que o traje do mentor, né, ou melhor, o traje de mentor que o Haihan usa é o traje que a Eivor ganha no crossover entre Valhalla e Mirage. Eu achei uma curiosidade bem bacana. Nesse capítulo é onde a gente aprende as regras básicas do combate e, por fim, a iniciação propriamente dita do Basing. A iniciação, né, a cena e tal, eu não pude ver, tá, cortaram isso. Eles querem, né, guardar algumas coisas ainda pra versão final. Até pra nós que testamos, né, essa sessão. Então não mostraram pra mim. Depois disso, logo que ia começar a cena de iniciação, eles fecharam, abriram um novo save e me colocaram em uma missão já em Bagdá, onde o Basing, ele já é um aprendiz ativo e é entendido dentro da Irmandade. Ali eu tive como alvo um dos cabeças da Ordem dos Anciões e foi bacana demais entender como esse tipo de missão funciona. Basicamente, ela inicia com o Rochan nos dando uma pena pra lambuzar no sangue do alvo. O game, né, já me jogou direto no local onde a missão vai se desenrolar, ali no mercado e tal, mas diferente do que eu já estava acostumado, pessoal, aqui, antes de fazer a missão propriamente dita, antes de você ir lá e matar o cara, você precisa rastrear diversas informações, pesquisar bastante coisa até descobrir quem era o alvo e depois fazer várias coisas pra ter acesso a esse alvo. Eu comecei por pesquisar com a visão de águia qualquer ponto de interesse e o jogo me mostrou pessoas com as quais tinha ali na sua cabeça, né, um símbolo de lupa e tal. Esse símbolo eu entendi que é o símbolo de investigação. Nesses personagens, a gente tem interações que aos poucos vão nos liberando dados importantes sobre o alvo que a gente quer. Existe no menu do jogo uma opção por nome investigação e é nele que nós vamos vendo os avanços das pesquisas que a gente faz. Infelizmente, por conta de embargo, eu não posso mostrar essa tela de investigação pra vocês. Eles ficaram de me mandar uma tela de investigação que não tivesse spoiler pra eu mostrar, mas até o momento que eu tô gravando ela não chegou, então eu não vou pôr, né, pra não ter problemas com a Ubisoft. Depois de descobrir quem era o meu alvo, eu tive que encontrar um meio, como eu falei, né, de chegar até ele pra depois, sim, né, definir como eu iria matar. Eu vou ser bem sincero com vocês, pessoal. Eu gostei muito da forma com que isso foi montado, né, e eu acredito que todas as missões principais de assassinato vão ser desse jeito. Pesquisas e pesquisas, até descobrir quem é a pessoa por detrás das máscaras da ordem e depois fazer alguma coisa específica pra conseguir ter acesso a ela. Chegando lá, a gente define como vai executar a missão. Eu não tenho como confirmar hoje pra vocês se as missões secundárias, né, dos quadros e tal vão ser desse jeito também ou não, porque eu fui impedido de fazer. Mas as missões principais contra a ordem, sim, eu acredito que todas elas vão seguir desse jeito. Sobre o gameplay, a gente tem muita coisa pra conversar aqui, tá? A gente vai abordar muitos detalhes e talvez seja uma das partes mais aguardadas dessa análise. Então, sem muita enrolação, bora pro combate de Mirage. O combate de Assassin's Creed Mirage, assim como eu falei no início, ele mescla ambas as fases da franquia e vocês vão entender o porquê eu digo isso. Mas antes, vamos entender os comandos, tá? Aqui, nós temos o botão R1 do PlayStation ou RB do Xbox pra executar todos os golpes. Ao invés, né, de fazer como nos antigos, que era R1, golpe fraco, R2, golpe forte, aqui é um único botão. Ao apertar esse botão, o Bassin, ele ataca com o ataque básico, né, ou ataque fraco, se você preferir. São ataques rápidos e que não causam tanto dano assim nos inimigos, mas eles estão ali. Se você segurar, né, esse mesmo botão, o Bassin, então, executa o golpe forte. Eles causam mais dano e, ao meu ver, o ideal é mesclar entre os dois quando for necessário. Os inimigos, eles podem te atacar de duas formas. Eles podem usar ataques defensáveis exibidos com um brilho amarelo no corpo deles e os indefensáveis que deixam eles com um brilho vermelho antes da investida, igual a gente já tinha ali no RPG. Pra evitar os ataques amarelos defensáveis, você precisa usar o aparo, né, o parry com o botão L1 ou LB. Assim que você aparar o golpe de um adversário, automaticamente ele entra em um estado de finalização e apertando o R1, você executa o cara na hora com um único ataque. Existe uma barrinha, né, no inimigo e não é toda vez que você vai aparar que automaticamente vai liberar o botão pra execução, mas quanto mais fraco, digamos assim, for o inimigo, um único parry já libera isso e você mata ele ali na hora, tá? Você que jogou os games antigos, você vai lembrar que pra matar os inimigos de maneira mais eficaz, era só esperar que alguém investisse contra você, então você usava o botão de counter e finalizava ele em seguida. Aqui meio que a ideia é exatamente a mesma, onde eles só trocaram o counter pelo parry, né, por ser uma mecânica mais atual, beleza, mas o resultado é igual. Aparou, o inimigo pode ser finalizado na hora. Se você quiser atacar, 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 até matar, né, como é nos RPGs e tal, você pode, tá bom? Assim como nos jogos antigos, o Basin vai aos poucos tirando o life dos inimigos e ao término ele usa um finalizador, né, um golpe finalizador, entendeu? Ele mescla as duas coisas. Você pode atacando, atacando, igual os jogos mais novos, mas a maneira com que ele faz isso é igual os jogos antigos. Depois que bate, 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 ele vai lá e usa um finalizador. Por isso, né, eu sinto que o game, ele mistura os dois mundos no combate. Meio que temos aqui os métodos antigos de forma modernizada, usando recursos mais conhecidos hoje, como eu citei aí o counter pelo parry, saca? E galera, seguinte, antes que alguém já esteja aí fazendo bico e, ah, é tudo igual, tal, calma, tá? É importante ressaltar que essa mecânica de stun pós parry e finalização, né, após bater, 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 são as mesmas de Valhalla sim, tá? Eu tô fazendo esse vídeo explicando tudo do zero, de maneira que até quem não jogou Valhalla possa entender o combate, mas se você já jogou, você já notou que é basicamente a mesma coisa com finalizações diferentes apenas. É isso mesmo. Pra se livrar dos ataques vermelhos indefensáveis, você precisa só usar a esquiva do personagem. Caso você não execute a esquiva no momento certo, cara, é praticamente certeza que o golpe ele vai te pegar e, dependendo do adversário, vai tirar muita vida ou te matar. Os inimigos aqui, eles são mais apegados a RPG do que os inimigos dos jogos antigos. Eles não vão ficar ao seu redor esperando, não, tá? Dos que eu enfrentei, eles vinham pra cima de mim sem muita frescura e enfrentar um, é de boa, enfrentar dois, beleza. Mas quando chegam três ou quatro, cara, o negócio pegou e a saída foi sim meter uma bomba de fumaça no chão e usar a lâmina oculta no máximo deles que eu pude, tá ligado? Claro que sair correndo também enquanto a bomba tá ativa é ainda melhor, tá? Então, caso você esteja começando a jogar o game, né? Quando você começar a jogar o game e tal, eu acho que de início o melhor não é se tentar finalizar todo mundo porque vai ter os caras que você não vai conseguir. Então, tipo, juntou uns quatro ali, cinco em cima de você, a melhor coisa é tacar bomba de fumaça e sair vazado pra se esconder em algum lugar, seja no feno, naquelas cabaninhas em cima das casas, mas é a melhor pegada, tá ligado? Em resumo, o combate permanece mais próximo aos do RPG quanto a ataques, velocidade e investida dos inimigos. Já comenta aqui o que você achou do combate do game. Te agrada? Não te agrada? Tanto faz? Ó, independente da sua opinião, a maior questão é saber se esse vídeo já merece o teu like ou se ainda não, né? Se sim, mete o like aí, ajuda o vídeo a ser divulgado pelo YouTube e dá essa força pra gente. É importantíssimo, né? Que muita gente possa entender sobre Mirage hoje. Aproveito pra te convidar a ser um inscrito no canal caso você esteja curtindo o conteúdo e saiba que a gente adoraria ter você aqui todos os dias com a gente. Voltando aqui, honestamente, pessoal, embora exista o combate dentro do game, o jogo foi projetado pra gente ser furtivo e eles não mentiram quanto a isso em todas as entrevistas, tá? Pouco a pouco, eu entendi que Mirage instiga você a agir como um assassino de verdade e eu vou explicar pra vocês o motivo. A começar, pelo próprio combate corpo a corpo no qual eu comentei já agora há pouco que tira pouca vida dos inimigos. Pouquíssima. Mas, em contrapartida, todo ataque furtivo que eu fiz, seja em inimigo mulambento ou inimigo esparrudo, foram hit e kill. A furtividade aqui ela te favorece. Existe no game uma barra de notoriedade também e ela não tá ali à toa. Se por acaso você sequer assassinar um inimigo à vista das pessoas, se alguém vê você matando alguém mesmo que seja na Mocó, automaticamente você ganha um ponto nessa barrinha. com o primeiro ponto preenchido, as pessoas vão ficar de olho em você e acredite, mano, eles vão te reconhecer se você andar dando bobeira pelas ruas da cidade. Você vai ouvir muitas vezes os NPCs te reconhecendo e dizendo coisas como eu acho que te conheço de algum lugar ou tipo você não era aquele cara dos cartazes? Ei, guardas! Mano, eu particularmente achei isso muito legal. Os NPCs são dedo duro. Eles têm você como um cara maléfico ali dentro, por terem visto você fazendo alguma coisa errada, tá ligado? E eles vão chamar os guardas mesmo. Isso é muito legal, porque é o jogo te dizendo que você precisa matar, mas na Mocó e sem que ninguém esteja por perto. Se você não respeitar isso, as pessoas vão te reconhecer, vão te dedurar e o chão vai vir a lava, meu amigo. Você vai precisar evitar as pessoas, os guardas, tá ligado? Até que o ponto de notoriedade seja retirado, o melhor a se fazer é andar pelo telhado. Coisa que aqui é completamente possível e mais à frente eu vou explicar melhor. Para diminuir esses pontos de notoriedade, você pode subornar arautos ou mesmo remover os cartazes pregados por toda a cidade. Com o segundo ponto preenchido, fora os NPCs dedo duro da cidade, os guardas com arco e flecha vão investir para cima de você. E por fim, com o terceiro ponto preenchido, imagine algo como as cinco estrelinhas do GTA. Geral vai estar à sua procura e passar desapercebido vai ser ainda mais complexo. Repito, o chão vira lava. Bom, já que o assunto é furtividade, obviamente a gente ia falar da polêmica, o foco assassino. Sim, eu usei e eu gostei muito da mecânica, galera. Como ela foi projetada, qual a desculpa canônica que a Yubi deu para esse evento estranho é outro assunto. Mas acreditem, o negócio é útil demais. Se eu disser para vocês que ele não é, eu estaria mentindo. Se você está chegando agora no canal e não sabe o que é o foco assassino, resumo aí, é uma nova mecânica adicionada nesse game que permite derrotar até 5 inimigos com um one hit kill de forma bem rápida. Primeiro, é preciso preencher essas barrinhas que você está vendo no HUD da tela e para isso basta fazer vários assassinatos furtivos. A cada novo assassinato, mais e mais essa barrinha vai sendo preenchida. Cada gominho representa um inimigo a ser finalizado com a mecânica. Para executar a mecânica num todo, você só precisa pressionar o R3 e o jogo vai te mostrar os inimigos para marcar. Dica, marque os inimigos em uma sequência, em uma ordem inteligente, ou seja, que o último inimigo esteja longe da vista de outros porque você vai parar o ataque nele e se estiver próximo de um inimigo qualquer que tenha sobrado, vai acontecer isso aqui. viram? Eu matei uma galera, mas o meu ataque terminou diante de outros inimigos. Consequência, eu tive que entrar no combate corpo a corpo, afinal. Em um dos ataques eu estava numa missão, galera, e eu usei imediatamente, mais que no susto do que por vontade própria, quando eu caí do nada no meio de um monte de inimigos, inclusive do alvo que eu precisava matar. Foi a minha saída de emergência, cara. Então, o meu veredito final, quanto a mecânica, agora que eu testei e conheço, é que sim, funciona, é interessante e eu vou usar muito no jogo final. Independente disso, eu continuo pensando que eles poderiam ter feito isso de maneira diferente, visualmente falando, de uma forma que não fosse esse teleporte onde, segundo os diretores, representa a limitação do ânimos mais atual. Vai entender, né? Pra melhorar a justificativa que eles deram, notem que a cada ataque, né, a tela meio que dá uma bugadinha, a gente ouve um barulho zoado, como se o ânimos estivesse mesmo aí tendo uma pane e tal. E é isso, galera, repito, divertido e muito útil o negócio é. A maneira com que fizeram, aí é outra coisa. Ah, antes que eu me esqueça, também é possível assoviar pra chamar a atenção dos inimigos até um local específico onde você consiga finalizar ele e esconder o corpo ao mesmo tempo. Depois, como vocês estão vendo aqui, é possível pegar o corpo e jogar em algum lugar, tá? Pra fechar, eu preciso citar um detalhe, tá? Que não me agradou. Eu não sei se na versão final do jogo vai estar assim, mas como no teste que eu fiz estava, obviamente, eu preciso comentar pra que todos estejam cientes caso a versão final fique do mesmo jeito. Saga só essa parada aqui, ó. Notem que o Bassin, ele tá diante dos inimigos com a espada desembanhada, esbarrando neles e até com nível de notoriedade. Os guardas sequer notam que ele tá ali. Em Assassin's Creed Unity, por exemplo, né, se você desembanha ali a espada tal na frente de um guarda, cara, na hora ele começa a chiar com você e aqui nada acontece. Foi preciso matar alguém pra trigar os guardas e isso não foi legal. Nesse outro momento, ó, a mesma coisa. Nível de notoriedade mais alta, arma desembanhada, esfrega, esfrega nos guarda, passa na frente, passa atrás e nada acontece. Aí depois de um tempo, do nada, eles trigaram. Repito, não sei se é algum problema da build ou se isso sequer é um problema, né, digamos que se for assim mesmo o jogo, putz, que pena, né? Na versão final, a gente vai observar essa questão com mais tempo. Galera, inicialmente, esse vídeo, ele teve uma hora e vinte minutos, uma hora e quinze e tal. A Ubisoft, né, eu acredito que eles nunca imaginaram que alguém ia falar tanto e ia dar tanto detalhes e aí eles acabaram limitando no embargo que esses vídeos postados, né, da sessão teriam no máximo vinte minutos de gameplay gravada, né? E por conta disso, a gente se deu mal, eu tive que cortar, né, essa análise em algumas partes e eu sei, é bizarro, mas embargo, embargo, a gente tem que respeitar, né? Então, se você quer ver o restante dessa análise e eu incito você a ver, porque tem muita coisa ainda pra gente falar do game, dá uma olhada agora no comentário fixado aqui, tá? E também na descrição desse vídeo que a parte número dois vai tá lá. É importantíssimo que terminando esse vídeo você já vá pra lá pra continuar assistindo as considerações e demais informações importantíssimas sobre Assassin's Creed Mirage que, né, tá lá só por conta do embargo mesmo que a gente não postou o vídeo completo. Te vejo lá. Tchau, tchau.